Música Fertelin considera, governam-la e a vontade. Ato soluciona o problema professor contratado. O Parlamento Nacional e o Comissão de Gênesis trata o assunto educação, juventude e desporto na cidadania. Terça semana, a audiência aos professores contratados Sira, o Ministério da Educação, na Comissão de Função Pública, o deboca a solução do problema professor contratado sireniano, mas o encontro refere, continua a ir a solução. No início, a conferência e a imprensa acordam, a bancada da oposição e o Parlamento Nacional apresentam a resolução a solução do problema professor, mas mesmo o Parlamento não governam a prioridade. No início, o Fertelin considera, governam-la e a vontade, a solução do problema professor contratado. Bancada Fertelin, o apoio-se bancada SPLP no oculto, apresenta a proposta de resolução Ida, o de requer-ba-governo atufor solução imediata, o de resolve o problema professor contratado Sira, lir-ru-se avaliação de desempenho para professores contratados 2023, no continuo-a-for contrato para professores Sira, o de garante funcionamento do sistema de educação e a raindoba em Timor-Leste. Maibé, mesa, Parlamento Nacional, Nebel lidera o seu presidente do Parlamento Nacional, deputada Maria Fernanda Lai, no Ministério da Educação, RACI, larga tudo o vontade da dia que soluciona o problema professor contratado Sira, não que garante o funcionamento normal do sistema de ensino e aprendizagem em Timor-Leste. Bancada Fertelin e o Parlamento Nacional exigem na Fátima, mesa, Parlamento Nacional, a do discuto e não aprovam a resolução Ida, apresenta a ONU, o de velho reta a solução do problema professor contratado Sira, não que o Estado cumpre o mandato constitucional, o de garante educação e qualidade da Timor-Leste. O Parlamento tem que representar um pouco, a atividade decide e o governo tem que resolver. Também, hoje, não sinto sofrimento, não é ver que tem estudante Sira, e no primeiro trimestre, o ministro da Educação continua mantendo a posição que continua a ser no contrato, no la integra e a ingresso especial tambala prensa e requisitos. O ingresso especial, né, baseira nebemaca, avaliação desempenho resistado e a SIGAP. Resistado. Então, Fila Faliber Assunto Professores Contratado, nebemaca, ne contrato, assina e a 2023, significa, se ira ne avaliação desempenho, se ira se carica turistista, ira 2024, também, ano seguinte, depois de ira serviço, ano seguinte, mas foi em Belhalo, tem que avaliação desempenho. Se ira assina contrato, ira 2023, como é que Itabel, ira avaliação desempenho, a nessa ira ratura, critério acumulativo, para ingresso especial, nebemaca, tem que, avaliação desempenho, 2021 e 2022. e nós, Ministério da Educação, na ira, responsabilidade, e tu anmos, atuhá-lo, avaliação desempenho, também, na ira, vínculo legal, entre ex-professores contratados, com o Ministério da Educação, depois de contrato, termina a ira 31 de dezembro. Professores Sira Nebem, também, lista ingresso especial, mas professores Sira Nebem, naram também a sistema, função pública, no e tangona avaliação, se tínang riurroron resen jenda, ou tínang riurroron resen rua, tu irdados professores, riunrua, atus lima hat nulu, maktama ingresso especial, professores, samutuk riunida, atus hat, sianu resensia, mak kontratu termina, ia tínang riurroron resen tolu, no naran la tama, iha lista ingresso especial, tambal apriensi requisito, Marmaldo Neves, Jamin D'Santos, Jamin.